Oi, os meninos tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Geni Monticelli e hoje tá começando mais um vídeo pra vocês, mesmo pra você. Se você é novo no canal, chego agora, inscreva-se aqui embaixo, ativa o sininho das notificações e deixa muito o seu like. Porque galera, vídeo toda terça e sexta às oito da noite. Tanto muitos YouTube Shorts, que é aqueles vídeos curtos, aqueles vídeos bem diferentes e interativos pra você aqui do meu canal. Então, sem mais enrolação, então galera, bora pra os 10 mil inscritos. Tô com, agora nesse momento, eu tô com 8 mil e 800, então aí você aí que tá assistindo esse vídeo agora, compartilha com algum amigo, manda pra ele se você gostar do vídeo, se você não gostar também não tem problema, tamo aqui pra melhorar o conteúdo pra você. Dei uma assumida bem boa aí, trabalhando bastante pra quem me segue no Instagram, tô tentando reconciliar tudo aí, mas tá tudo no jeito. Galera, o vídeo de hoje tá muito bom, então vem comigo que tá, ó, topo demais. Então galera, no vídeo de hoje, eu venho trazer uma dica que eu sou acostumado a trazer bem aí frequentemente aqui no canal pra vocês, galera. Que é o quê? A dica se liga no que que é. A melhor mistura pra você tratar do seu animal no seu dia a dia. Tô precisando engordar o cavalo? Meu Deus do céu, e agora, o que que eu faço? Essa mistura que eu tô trazendo pra vocês nesse vídeo hoje é fantástica e é muito boa pra você engordar o seu animal. Eu resolvi trazer pra vocês porque vocês lembram que eu tô aí na fase de engorda da égua e do potro, que ela deu o filhote, deu o cria, mas ela emagreceu muito. Pra quem acompanhou os vídeos anterior aí, ela emagreceu demais mesmo, ela ficou bem, bem, bem magra mesmo. E eu tô na lida, vocês viram aí que deu um vídeo dela tomando soro que eu trouxe pra vocês aqui aquele dia. Então, hoje é o vídeo da melhor mistura pra você engordar seu animal. Não é questão que é rápida, uma questão eficiente que dá aí pra você tratar do seu animal tranquilo. Então, bora lá mostrar pra vocês a mistura que eu vou fazer aqui junto com vocês, porque chegou aqui pra me misturar, então eu vou misturar agora pra vocês aqui e junto com vocês. Então, bora lá. Bom, galera, trouxe aqui pra vocês, então, o vídeo. A gente fazendo a mistura que eu falei pra vocês, que a mistura vai ser o seguinte, chega mais pra cá. Vai ser o famoso milhozinho, né? O famoso milho, que todo mundo aí do ramo da pecuária, todo mundo conhece. E o ingrediente especial que é esse daqui, ó. Ó, galera. O farelo de trigo, ó. Farelinha de trigo. Que todo mundo aí conhece. Farelinha de trigo. Farelinha de trigo. E o milho, galera. Essa aqui vai ser aí, ó. Vai ser a mistura que eu vou começar a dar pros meus animais aqui. Que eu lembrei que eu assisti um vídeo há muito tempo que o cara tava falando. O melhor esquema pra você engordar o seu animal é o farelo de trigo com o milho junto. Porque o farelo é volume e o milho é aquela energia que dá pro cavalo. E você também, se você quiser dar uma ração, dar um capim cortado, vai de ser. Quanto mais, como diz a turma, quanto mais você tratar, mais ele vai engordar rápido. Então vem comigo. Pra gente colocar aqui na caixa, galera. Chega mais pra caixa. A mistura que você vai fazer vai ser um por um. Um quilo de milho, um quilo de farelo. Se você colocar também dois quilos de milho, um quilo de farelo, dois quilos de farelo, um quilo de milho. Vai de você. Então bora colocar aqui mais ou menos. Aqui é um saquinho de vinte e cinco quilos, galera. Aqui é um saco de vinte e cinco quilos de milho. Vamos colocar aqui uns dez quilos de milho mais ou menos. E vamos pôr uns dez quilos de farelo. Porque eu vou fazer isso aqui pra semana. Pra ficar mais leve, um pouco pra jogar ele aqui dentro. Qualquer coisa, né? Coloca mais. Aqui tem uns dez quilos de milho. Vamos pôr um pouco de farelo agora. Porque, galera, o esquema é você misturar tudo. Chega mais pra cá. O esquema é você misturar tudo lá. Depois você vai ter que fazer a mistura. Olha lá. O que você tá querendo? Tá cheirando, né? Já já a gente vai tratar a silva. Já já nós vamos tratar a silva. Já já. Espera aí. Vamos colocar a silva agora. A silva de trigo. Tá pesa, tá quente, bicho. Aí. A silva. E agora... Bora pôr mais milho um pouco. Oxida. Bora pôr mais milho. Aí, galera. Ó. Vinte e cinco quilos de milho. E mais ou menos o farelo. Agora vem a questão. Misturar, galera. Você vem com a mão na massa aqui, ó. Vem com a mão na massa. Só dar aquela misturada bem firme, ó. Bem misturando, galera, ó. E vem misturando aqui pra tratar deles. Coloquei muito farelo. É, vou ter colocado meio a meio. É, um pouco de cada um. Então, galera, vou misturar aqui. Já volto com vocês. Galera, acabei de misturar aqui, ó. Acabei de misturar aqui o farelo com a... Com o milho. E olha onde que tá as duas aqui, ó. Doida. Mas tão enlouquecida pra querer comer, galera. Ó. Aqui, eu acho, galera, que deu mais ou menos uns 30, 40 quilos de comida pra eles. Galera, é que aqui em cima eu joguei mais um pouco de farelo. Mas ó como que vai ficar, ó. Vai ficar desse jeito a comida pra eles. Aí toda vez que você for pegar, você dá aquela misturadinha aqui assim, ó. Depois eu vou jogar mais um pouquinho de milho aqui que tá faltando. Um pouco de milho aqui ainda. Tá muito farelo e pouco milho. Ó. Aí você vai pegar aqui, galera, ó. Debaixo. E dá pra eles. Que aqui que sobrou um pouco mais de farela. Sobrou um pouco de farela aqui e um pouquinho de milho ali também. Isso, galera. É... Vai ser aí o ideal pra você tratar dos seus cavalos pra... Vamos dizer assim, pra engordar eles. Porque... Como vocês podem ver, galera. A água aqui tá precisando um pouco mais... De ficar um pouquinho mais gorda. Ficar um pouquinho melhor do que ela tá. Pra não ficar um animal feio. Vamos dizer assim. Não ficar aquele animalzão feião. É... Então, vamos trazer... Eu vou trazer pra vocês aí também. Outro vídeo de... Tratando deles. Pra vocês chegarem com o trato devagar. Isso é muito importante também. Barulheira, viu? Ai, quer passar por cima da gente. Vai pra lá. Vai pra lá, filha. Gaúcha. Vai pra lá, vai. Vai. Ai, você também pra lá. Bora. Vocês estão muito forgados já. Olha o tamanho que tá o nego. Vou também trazer um vídeo especial dele também. Vai, nego. Vai. Bora pra lá. Galera. Quieto. A tampa voou pra cá. Galera, como eu tava dizendo pra vocês... É... Do animal... Não ficar aquele animal feio, né? E você chegar também devagar. Não chegar e dar logo... Dois quilão de farelo com... Com milho pra eles. Que isso vai meio que fazer mal. Porque como os cavalos aqui não é acostumado... A comer desse jeito. Farelo e milho. Que é a primeira vez... Que eu vou estar chegando pra eles. Então é muito importante... Você chegar devagar. Mas se tá aqui, tá, não. Você também nunca comeu. Quer experimentar, né? É que nem criança quando vai comer doce a primeira vez. Não gosta muito. Mas a hora que come... Tá perdido o tratado dele só no doce. Galera, lembrando todos vocês aí... Que esse vídeo foi ensinando... Como misturar um farelo... De trigo com... O milho. Que é aí... Um ótimo... Ótimo, ótimo alimento para o seu equino. Ou moar, ou outra coisa que você tem aí. Valeu quem assistiu até aqui. Muito obrigado. Dois vídeos pra vocês no final. Valeu, heróis. Fui. E aí... E aí... Amém.